Senhores passageiros, por favor, desliguem seus celulares. E essa é a hora mais triste do voo. Como assim? É porque é muito ruim desligar o celular, que tem VivoTudo, né? Ligação, internet, SMS. Pra mim também, é a hora mais triste. É porque... Pessoal, desliga o celular. Não tem nada pra fazer. E aí começa. Ô, Felipão, põe três zagueiros, hein? Dois volantes é melhor, hein? Eu sinto, por favor. E se der, coloca mais um ataque, tá? Conheça a VivoTudo. Ligação, internet e SMS. Só R$ 6,90 por semana. Dá menos de R$ 1,00 por dia. Vigue a Serisco 9003 e peça o seu. E aí 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 E aí